O que é terapia de grupo? Vocês sabem o que é terapia de grupo? Eu estou aqui esperando os alunos para começar a terapia de grupo. Vocês já ouviram falar de terapia de grupo? E em cada turma de psicanálise que tem aqui no Instituto Cássia Rodrigues, eu começo uma terapia de grupo. Mas eu começo depois que eu dou mais ou menos uns seis meses da formação teórica. Porque aí o grupo tem que ser coeso, tem que ter o mesmo objetivo. E muitas pessoas às vezes ficam me perguntando se elas podem participar dos grupos que eu tenho. Não, os grupos de terapia aqui do Instituto Cássia Rodrigues, eles só são voltados para os aspirantes em psicanálise. Porque o foco dele é trabalhar a psicoterapia grupal com abordagem psicanalítica. e o grupo tem que ser coeso. O objetivo comum é já ter passado pela teoria da psicanálise, pelo menos seis meses, é o mínimo de tempo que tem que ter para a pessoa já poder passar pelo processo de autoconhecimento. Porque quando você vai aprendendo a teoria da psicanálise, você vai passando pelo processo de autoconhecimento, você vai resgatando dentro de você algumas questões e com isso você para de achar que é o outro. Porque na vida, depois que eles estão estudando comigo, eles já sabem que nunca é o outro. Nunca é o outro, porque a gente só se deixa machucar pelo outro porque de alguma forma tem uma fragilidade dentro da gente. E eu estou esperando aqui as pessoas chegarem, já chegaram três, eu estou aqui na sala. E o grupo, ele... Nem todo mundo se desenvolve com a mesma rapidez. Porque vai demandar muito do processo de maturidade psíquica. E hoje eu vou trabalhar com eles três questões. Aí eu coloquei aqui no quadro as perguntas. Olha, eu vou ler para vocês. Quem sou eu? É uma tarefa que eu dei para eles. Desde o mês passado eu dei. Mês passado eles não fizeram. E a tarefa é para hoje ainda. Quem sou eu? Como os outros me veem? E como eu me idealizo? E a partir dessa dinâmica, que sempre que a terapia de grupo acontece, é a partir de uma dinâmica. E eu dei um comando para eles, num grupo de WhatsApp. Porque cada terapia de grupo tem um grupo de WhatsApp. Eu dei o comando, que tem que ser feito numa folha Xamex A4. Se eu falar para vocês, que desde o mês passado eu deixei de fazer a dinâmica, porque eles não fizeram na folha Xamex branca A4. Vocês acreditam que hoje também vai ter gente que não fez? Sabe por quê? Eu nem perguntei ainda. Eu nem perguntei, porque eu estou gravando antes de perguntar. Cada resposta é no mínimo cinco linhas. Porque nós, seres humanos, a grande dificuldade que a gente tem é de ter construído dentro da gente a figura de superego. O ser humano não construiu dentro dele o superego. E ele luta com o superego desde sempre. E o terapeuta, ele ocupa esse papel. O papel de superego. O papel daquele que vai ser o limitador daquilo que não...